Galerinha, se você conseguir deixar o like em menos de 10 segundos, quando você crescer você vai ser muito rico Então meu, deixa o seu like, será que você conseguiu deixar em menos de 10 segundos? Então comenta aí, Wolf, eu consegui! E também comenta aqui embaixo, o que você quer ser quando você crescer Comenta, sei lá, o que você quer ser, um médico, um jogador de futebol, ou até mesmo um youtuber Então comenta aí embaixo, o que você quer ser quando crescer, beleza? E lembrando, que se você deixar o like em 10 segundos, você vai ser muito rico, galerinha Então é isso aí, agora eu tô indo lá encontrar o meu amigo Trevor Porque hoje a gente combinou de trocar alguns presentes, galerinha Só que hoje, eu vou dar uma trolladinha nele, galera Vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver Então deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Pra você não perder mais nenhum vídeo e receber todas as notificações no seu celular, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Galerinha, hoje eu comprei um super presente pro meu amigo Vocês não vão acreditar o que eu comprei, eu comprei um super... Aviãozinho de papel Eu tenho certeza que o Trevor vai gostar muito desse aviãozinho Porque a gente combinou de trocar presentes hoje Eu tô esperando só ele me ligar pra gente combinar aonde a gente vai se encontrar Mas eu acho que ele vai gostar muito desse aviãozinho Meu telefone? Alô? Alô? Trevor? Eu, 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 eu Aonde você tá? Você tá atrasado É porque eu tava buscando o seu presente Ah, você comprou meu presente? É lógico que eu comprei, você achava que eu ia esquecer de você? É claro que não, e eu comprei sabe o que? O que? Surpresa, mas é um super presente Você vai gostar muito Eu tenho certeza que você nunca recebeu um presente tão legal Sabia que eu já tô te vendo? Ah, você tá me espionando? Não, na verdade é porque... Olha pra cima Ah, você tá chegando no centro Trevor, cuidado, você vai cair, você vai cair Não, não Você... Você tava voando? Você gostou? Eu gostei, você ganhou super poderes Não, meu Deus do céu Isso aqui é uma mochila jato Uma mochila jato É, de alta tecnologia Mochila jato 2080 Meu Deus, eu quero uma Esse é o seu presente É o meu presente, essa mochila Pra você Isso é sério? Acordou-se, amigo Que eu acho que você vai me dar um presentão também O que vai ser Um robô gigante que solta lasers Uma katana que tem poderes de cortar todas as frutas que eu quero em várias pitesinhas Rapidamente Esse porquinho Não, eu comprei uma coisa muito mais legal pra você, Trevor Uma coisa muito mais maneira do que um traje espacial? Muito mais legal que um traje espacial É muito mais da hora que um porquinho É que o porquinho é muito legal, olha isso É verdade, ó Mas ele é tão legal quanto o porquinho É tão legal quanto o porquinho? É, você quer saber o que que é? Nossa, eu tô curioso O que será que você trouxe? Vira de costa Costa É uma surpresa Tá preparado? Tô Vamos lá 3, 2, 1 E pode olhar, Trevor Gostou? Cadê? Cadê? Ué, tá na sua frente Você vai dar de você pra mim? Não, olha pro chão, Trevor Você vai me dar essa rua pra mim? Não, ai meu Deus, aqui Trevor Por favor Mas, 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 isso aqui É um super aviãozinho 3 mil E, e, e você pagou quanto? Ah, foi muito caro Mas, isso aqui parece folha sulfite Ah, não, 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 é que eu tava sem dinheiro Ah, entendi Ainda bem que eu tenho uma mochila jato reserva Você tem duas mochilas jato? É, eu tenho duas Eu falei assim, nossa Isso vai ser muito divertido pra eu e o ofinho brincar Então, vamos brincar com essa mochila jato agora, Trevinho Tá preparado? Mas, o ofinho O que? Esse barquinho de papel, eu entendi O que que você entendeu? Você fez o barquinho, barquinho não, né O aviãozinho de papel mais aerodinâmico do mundo É claro, e agora ele é meu de volta Ah, por que? Não, eu tô brincando, ele é seu, vai, é seu presente Eu te dou esse porquinho também de presente pra você Não bate no porquinho Tchau, Trevor Ah, você já tá indo pra cima, espera eu Meu Deus, eu sempre tive muito medo de altura Mas, pra você mochila jato, eu não Olha só como é que eu fico maneiro, olha só, o ofinho Meu Deus Olha assim, olha assim, olha só, olha só Olha só como é que faz, ó Você parece até aquele super herói, Trevor Você gostou? Muito legal, meu Deus do céu Meu Deus A gente tá muito alto, Trevor, olha isso Vamos chegar e vamos tirar uma selfie pro Instagram Vem, vem Fiquei lá em cima? Vem, 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 vem Vamos tirar uma selfie pro Instagram Vem Tá, vamos tirar então uma selfie Não é Instagram Como não é? É Instagram grão Ah, tá, é quase que é muito grandão, né Vamos lá Vamos lá, tira a foto aí 3, 2, 1 e... Pronto, gostei Pronto Ah, quero ver você me marcar Ele me, hashtag Meu presente era uma mochila jato E o dele era um aviãozinho de papel Personalizado Muito maneiro É, eu acho bom Você não gostou do aviãozinho? Lógico que eu gostei Mas sabe uma coisa que eu sou muito maneiro? O quê? Você não vai acreditar Mas olha só como eu sou corajoso Eu tiro a minha mochila jato, ó Você tá sem a sua mochila jato? Tô Olha que maneiro Ai, meu Deus do céu Será que você consegue colocar ela muito rápido? Isso aqui dá um... Nossa, isso aqui... Tipo assim Não tá ligado Mas isso aqui parece que... Que dá um... Um frio na barriga, não parece? Daí se eu fizer isso com você, Trevor Ah, ah, ah Trevor 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 Você me empurrou? Não, não É porque... Trevor Foi sem querer Me desculpa Você me empurrou E eu tava sem equipamento da mochila jato, Alfinho Mas era só pra eu ver se você tava realmente ligado Ah, lógico que sim Agora entendi o que você quis dizer Ah Ai, meu Deus Mas, Alfinho O quê? Eu achei muito maneiro que eu parecia um herói Você parecia um herói mesmo Vamos voltar lá em cima agora de novo? Piera, piera Ah Aí, pronto Você quer voltar lá em cima de novo ou não? Ah, eu quero Eu quero muito voltar lá pra cima Mas agora você vai ter que fazer uma coisa O quê? Você vai ter que me dar o aviãozinho de papel Mas, mas, então... Então, meu Você não vai me dar o aviãozinho de papel? Mas é meu Não vou brincar mais com você, Trevinho Tchau Mas é meu Não, eu vou embora também Você vai ver Eu vou comprar o melhor aviãozinho de papel E vou levar na sua casa amanhã Você vai ver Não, não Você vai ver Tchau, Trevinho Ah, não Eu tô bravo com você Nem pra me dar o aviãozinho de papel Muaah Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau.